O voto dos milhares de eleitores brasileiros no exterior também foi bastante dividido entre Lula e Bolsonaro. Cada um dos candidatos venceu em cinco das dez maiores zonas eleitorais fora do Brasil. Da Austrália a Munique, da Nova Zelândia a Londres, aos milhares nos Estados Unidos, Portugal e Japão. Nunca tantos brasileiros votaram em outros países, apesar da alta abstenção. Como no Brasil, o mundo também se dividiu. Europa e África com Lula, Japão e Estados Unidos com Bolsonaro. Apesar da vitória de Lula em quatro zonas eleitorais do país, incluindo a capital Washington, Bolsonaro venceu em seis. Uma delas foi Nova York. O Japão é o terceiro país do mundo com mais eleitores brasileiros. Bolsonaro venceu nas três zonas eleitorais japonesas. Na Rússia, a votação foi em cédulas de papel. As sanções não permitiram o transporte das urnas eletrônicas. No Oriente Médio, Bolsonaro foi mais bem votado em Israel. Lula, na Palestina. Aqui na Europa, o atual presidente só venceu em Atenas, na Grécia. Em todas as outras zonas eleitorais do continente, Luiz Inácio Lula da Silva teve mais votos, incluindo lugares como Londres, onde nas últimas eleições presidenciais, Jair Bolsonaro tinha saído vitorioso. Se na capital britânica, Lula teve 55% dos votos, em outras sete cidades europeias conquistou mais de 70%. Na Hungria, onde Bolsonaro recebeu o apoio do presidente Viktor Orbán, o petista teve 80%. Lula também venceu nas três zonas eleitorais de Portugal, como Lisboa, que é a maior do mundo. Na América do Sul, o petista ganhou em seis zonas eleitorais, incluindo Buenos Aires e Santiago. Bolsonaro em 14, como em La Paz e Lima. Em números absolutos, Lula foi mais bem votado em Lisboa e Bolsonaro em Miami. Assim como no Brasil, os eleitores no exterior não deram maioria para nenhum dos dois candidatos.